Olha o suco, cabeçalho! Só deu o sinhazinho. O que é essa cerveja de que? Pô, é isso aí, mas não é cerveja. O que é isso aqui? Não, vamos botar aqui. Isso aí não pode ficar aqui na área de expediente. O que é isso, não? Corta em cruz. Não, rapaz. Já, já, rapaz. Já fez merda já, mano. Vamo, 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 vamo. Tinha que seu Flávio fazer merda. Caralhamos a água. Caralhamos. Eu vou ficar aqui. Você, você vai ser pra catar a graça. Você vai ficar na mesa, porra. Tá gravando já. Tá ajudando, porra? É o porco! Ali, tomar atrás de Juliano. Acabou. Atrás de Juliano. Liga aí, liga aí. Isso aí, quem foi o porco que jogou aqui agora? Eu só acabo o vídeo aqui. Eu só acabo o vídeo aqui, meu amigo. A tampa... É, bota a tampa senão... Cadê o açúcar? Só tem açúcar no expedito ou não? Liga, liga! É, deram o jeito? Ah, funcionou! Funcionou, mas nós temos outra técnica. Pra você que não quer gastar a sua luz... Vai gastar a mão do que é, gente. Vai gastar a luz do seu animal. Aqui? Ei, ei! Liga a tomate! Por favor, por favor! É, bicho, não é, mano? É, bicho, não é, mano? É, bicho! Foi assim, esse 2012. Isso não foi válido, cara? Vai fechar a conta aí, mano. Ele funcionou, cara! Você vai fazer o que você quiser. Agora é pronto. O seu cozinho tá pronto!